Olá, boa noite pra você que está na nossa região leste. São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição do MG Record. Um homem foi preso por agredir a mulher na cidade de Freio Inocêncio. Durante o trajeto até Baladares, ele surtou e picou o pé na viatura. Pra quem acha pouco, ele tinha um mandado de prisão em aberta. A Controladoria Geral da União visita a prédio da Secretaria Municipal de Saúde em Almenara. Agentes da Polícia Federal acompanharam a operação em cumprimento de mandado de busca e apreensão de documentos e processos licitatórios. Sinal de trânsito auxilia pedestres na Avenida Veneza. A direita agora é livre pra desafogar o trânsito, mas ainda aparecem os espertinhos querendo furar a fila e entrar à esquerda já embaixo do semáforo. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook, é facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record MG Record